Sejam bem-vindos para mais um videozão aqui no canal. Hoje então, gurizada, temos aí para mais um dia de plantio. Temos plantando um pedacinho aqui no cano do mato. Hoje aí tivemos que botar esse trator aí no guincho, porque o outro que tem a concha na frente, os mecânicos vêm arrumar os freios dele hoje, que não tava pegando direito. Daí tivemos que botar ele aí no guincho. Aí, ó, gurizada. Ginchinho, normal, pintemos ele esses tempos aí. Tava tudo de botar. Botei um bicho aí no guincho aí. Já era. Eles estão plantando ali, ali em cima. E até ali o cano do mato ali, daqui a pouco já terminei. Antes de meia-dia, eu acho. Aí, gurizada. Agora tem água para lavar as mãos, homem. Tá louco. Foi trazido aí um bag e meio de semente e dois de adubo cheio e meio. Que sobrou. A carreira tinha que deixar atravessada aí, que não... Quando ia dar conta, eu tinha que largar lá pra baixo, lá e ia pegar lá no cano do mato. Deixei uma atravessada aí, bicha, velho. Só o pó. A rabiola. Não sei como é que essa carreira tá aguentando ainda. Vou esperar ele vir ali. Vou subir ele em cima da uma filmada nos trator. Eu vou pedir pra vocês deixarem o like, inscreverem no canal aí pra dar uma ajuda. Tá compartilhando com os amigos aí. Pra dar uma fortalecida aí. Pra cada vez que tá saindo mais vídeos tops aí, né? Agora vai tá saindo uns vídeos aí que eu gravei uns tempos atrás aí. Uns tempos atrás não. Esses dias atrás aí. Ontem eu editei uns. Daí vou postando aí conforme os dias. Mas ainda eu vou postando. Então é isso, gurizada. Gurizada. Já abasteci essa pontadeira. Já me abastecei aqui ali agora. Sobrou só um bag de adubo e um de sementes. De meio dia tem que levar a carreira pra trazer mais, ó. Aquela ali tá... Pra ver que os marcadores tão erguidos, ó. O trator arrebentou o cabo do... O cabo do comando lá e daí... Dá e não tá dando pra abaixar e ergueu os marcadores. Deitam plantar só no zóio por enquanto até... Trazer outro cabo. É dez e cinco. Dez e cinquenta e o outro já quase onze horas. Nós temos aí, né? Tem que fazer. Trazerzinho. Tava passando um veneno de tarde ali. De tarde não. De manhã eles vim pra casa que eu tô viajando. Daí eu terminei de passar o veneno. Subi lá em casa e... Tinha deixado a carreta pronta lá já. Dez e só peguei e vim daí. Agora tem que ficar aí esperando. Ainda bem que eu tô aqui no canto do mato. Agora aqui tem uma sombra. Eu quero ver depois que subir lá pro outro pedaço lá. Aqui não tem nada. Tá louco. E ontem que de tardezinha deu um... Quando nós começamos a plantar esse pedaço que era seis horas. Tempo que começou a se armar e deu um pancadão de chuva rápido. Pai do céu. Foi tempo de eu ilonar a carreta e... E ir pra casa. Porque eu cheguei em casa tudo mohado. Tá louco. Fui pegando chuva daqui até lá em casa. Eu cheguei lá em casa e parou de chover. Não é, não é? E hoje de manhã já abriu esse solão. Caralho, tá louco. Vou botar o vídeo que eu fiz aí pra vocês. Pra vocês verem. E eu vou é vazar embora que tá chovendo, rapaz do céu. Deus o livre, cara. Vou é vazar esse tempo, hein. Vai assustar o outro, hein. Deus o livre. Cara, nem saber. Tá louco, meu. Que loucura, tia. Deus o livre. Aí, gurizada, fumo em casa, almocemos já. Temos aí, plantando. Plantando sem marcador ainda. Faltou. Agora eu tive que vir aqui, vou botar um óleo escorrendo. Passar um óleo tudo essa. A gente bota um óleo na garrafa, assim, bota uma manguinha na ponta. Daí vem, vem um em cima aqui, só largando aqui nas correntes. Tá, lambuzaram, mas não tem o que fazer. É o que sobra pra nós, né. Só ir botando óleo. Cara, lá foi botado ontem um pouco de óleo nas correntes. Passar um. Tiro vai ficar comprido até lá, a beirada do milho lá. De lá, até lá embaixo. Vai ficar comprido o tiro. Mas então é isso aí, gurizada. Vou terminar de botar o óleo aqui. Já gravo um pouco mais pra vocês aí. Aí, gurizada. Alinhamento, ó. Porque... Sem marcador de alinhamento. Só no Zó. Aquela lá também, ó. E nota automática é pro estrago. Já que isso aqui tá estragado, É que a gente já tem, no momento, uma noção da distância. Cada um que planta já tem uma noção da distância, né. Daí tu vai ali, mais ou menos, cuidando pra trás aqui. Fecha certo. Mas então, gurizada, o vídeo de hoje foi esse. Mais um dia aí de planta, né. Mais um dia normal aí, como os outros, né. Rapaz, se vocês tivessem ideia do calor que tá, hein. Minha nossa, é o sol ainda que não tem nenhuma árvore. Cara, tem que ficar embaixo da carretinha. Mas então é isso, gurizada. Deixa o like aí, compartilha aí pra dar uma ajuda pro canal aí. Se inscrevam aí. Logo, logo vai tá saindo mais vídeo aí. E até o próximo vídeo. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho